Ele falou conosco de uma forma muito precisa, dizendo que ele estava nos levantando para fazer a última colheita antes do arrebatamento. E quando a gente perguntou para Deus por que, ele disse, porque eu quero incluir este povo. E a gente entendeu isso e foi um peso de compreensão que levou a gente a tomar posições muito já imediatas, porque a gente sabia que a gente já tinha perdido tempo, entre aspas, porque nós estávamos esperando. A gente não queria agir por conta própria, por convencimento próprio. A gente esperava essa palavra rema e a gente recebeu isso. Por isso que a gente veio com essa propriedade. E, Leandro, é... Povo lindo de Deus, eu estou bastante tempo clamando ao Senhor, clamando pela misericórdia de Jesus, assistindo vídeos, palavras, meditando no Senhor dia e noite, nas dificuldades que a gente encontra para poder permanecer firme em Deus, ouvindo críticas, conselhos, muitos elogios, muitas pessoas glorificam a Deus pela nossa vida. Isso é que a gente precisa levar em conta. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um pouquinho da casa LPD. Aqui embaixo já está tudo iluminado, iluminação boa, clara. Estamos no fim do dia, para a glória de Deus. O Seu Oswaldo acabou de sair e eu disse a ele que eu ia ficar aqui orando. E vi um trecho de um vídeo da dona Lana Holden, falando as piores apostasias que uma pessoa pode ouvir. Eu também vi comentários sobre Caio Fábio, Daniel Mastral, Pastor da Xuxa e vários pastores. Está aí o Clebe Lucas, o Leonardo Gonçalves. O que dizer sobre tudo isso? O que pensar sobre tudo isso? De que lado eu devo estar? Em quem acreditar? Quem está falando a verdade? Quem está sendo sincero? Você está vendo? Você está observando? Você está observando o tanto que as pessoas estão perdidas? E se depender desses falsos mestres, a coisa é muito feia. Aí outra situação, uma irmã me perguntou, Pastor, gostava tanto de Daniel Mastral, gostava tanto, tanto, tanto do Caio Fábio. Aí um outro me disse, Pastor, eu vim para Jesus através de Lana Holden, quando ela pregava o verdadeiro Evangelho. Meu Deus do céu! Como, Pastor, como nós podemos discernir, separar, acreditar, para saber quem está no caminho certo? Isso são perguntas de gente ainda, na sua ignorância, ainda sem um total, uma total entrega a Deus. Eu quero te dar algumas posições. Eu vi o discurso do Clébio Lucas aí no show, do Multishow, da Globo, desse povo aí. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Eu aconselho você a meditar muito em Deus, na palavra, nas atitudes de Deus na Bíblia, nos textos, nas gerações, nas culturas, nas escolhas de Deus. Esse vídeo é para te dizer uma coisa. Ninguém é igual perante Deus. Isso aí é a pior baboseira que você pode ouvir. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Não. Todos nós pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus e do reino de Deus. Ninguém vai para Jesus, ninguém vai a Deus, ninguém chega a Deus por bondade ou obras ou por mérito próprio. Nenhum de vós, nem a mim, nem ninguém. Ninguém. Não existe ninguém igual para Deus. Ninguém. A própria Bíblia vai dizer que ele separou uns para certos cargos. Ele escolheu uns, desprezou outros. nomeou, existe os chamados, os escolhidos, os desprezados, os rejeitados, existe. Os que Deus se aborreceu com eles, existe. Temos exemplos de pessoas que Deus rejeitou. Caim, Jacó, Saúl. Um, um, e aí? Temos exemplos lícitos, explícitos, melhor dizendo, de pessoas que Jesus, que Deus escolheu em ponto final. Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, Israel. Gideão, Jefité, José, dentre os dozes. Davi, entre os seis irmãos. Esté, Radassa. Deus escolheu. Deus escolheu. Existe os escolhidos separados. Existe os que Deus ungiu. E com cada um deles, Deus tem um tratamento diferente. E nesta época, o Deus é o mesmo. Ele separou pessoas para os seus propósitos. Então, pastor, a pergunta é, como vou saber quem está certo? Eu te digo agora. Quando você ouvir o discurso, pregue o amor. Todos nós somos iguais perante Deus. Quando você ouviu, Deus mandou amar. Quando você ouviu, a essência de Deus é amor. Deus não está preocupado com a minha vida ou com a sua. Ou com o que a gente faz com o nosso corpo. Tem gente mais vulgar. Deus não está preocupado com o seu... Você entende isso? Com os seus órgãos genitais? Quem disse isso para você? Quando você ouviu esses discursos, eu quero um Deus que me aceite como eu sou. Discurso de muitos. O Deus que eu creio, não é o Deus da Bíblia. O Deus que você crê. Que quer você do jeito que você é. Não. Senão, não precisava ele dizer e mandar você nascer de novo. Tudo mentira. Ah, esse é o Deus que eu creio. Não é o Jesus da Bíblia. A gente viu esse discurso de Léo Áquila, Lana Holden, de muitas comunidades, de Priscila Alcântara. Sim. Eu creio num Deus, vocês creem no Deus errado. Eu tenho fé, você tem que respeitar a minha fé. Não, eu respeito. Eu só não concordo. E nem a Bíblia concorda com você. Não. Na Bíblia, verdadeiramente, Deus é um só. E você só vai chegar a Ele, através de Jesus Cristo. Confessando Ele como seu Salvador. Rejeitando tudo que você já ouviu na vida. Porque Jesus é a única verdade, o único caminho, e Ele é a única vida. Sem Jesus, ninguém faz nada nessa vida. E se faz, faz por conta própria. Faz sem permissão, sem vontade. Porque nem tudo Deus permite. É tudo mentira. A tudo que está... Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso? Existem coisas que Deus não permite que eu e você faça. E a gente faz assim mesmo. E quebra a cara. E sofre. Existem coisas que não é a vontade de Deus, mas a gente faz assim mesmo. É igual um pai. Pai, eu quero sair hoje. Não, eu não deixo. Aí você sai escondido. Ele permitiu? Não. Mas você saiu a si mesmo. E vai ter consequência. Existe um monte de coisas que não está na Bíblia. Você está pregando aí. Você está mentindo aí para si mesmo. Os absurdos que essas pessoas dizem nas redes sociais, é tudo cumprimento da palavra de Deus. Esses falsos mestres, esses falsos pastores, essas ideologias, satanistas, de que Deus me aceita do jeito que eu sou, é mentira. É mentira. A essência do evangelho de Deus, do evangelho de Jesus Cristo, é negue a si mesmo. Por quê? Porque ele quer que você negue a si mesmo. Não tem outra explicação. Por quê? Porque tem um padrão. Tem uma norma, uma regra, um limite. existe uma condição para você ver Deus na sua vida. Ah, esse Deus eu não quero. Então pronto. Você não sabe o que você está dizendo. Você não imagina a loucura da sua escolha. E pode ter certeza que Deus tem os seus. Deus tem os seus. Ele tem os vasos de honra e os vasos de desonra. Ele tem os escandalosos e ele tem os loucos que ele usa. Ele tem. É Deus que tem. É Deus que sabe. A Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem ele quiser. Se você quer saber. Deus tem misericórdia de quem ele quiser. E nem eu, nem você é nada para decidir o que Deus vai fazer. Viu? Deus tem os vasos de honra e os vasos de desonra. Por isso que você vê tanto escândalo. Tanta baixaria. Tanta gente usando a igreja, usando o nome de Deus, usando e depois se entregando em suas paixões. Fazendo a vontade de sua carne. E ainda abrindo a boca. Deus te ama do jeito que você é. É tudo mentira. Deus não ama ninguém da maneira que é. Deus não ama ninguém. Ele quer que a gente mude, que a gente seja transformado, que a gente seja liberto, que a gente seja... Deus quer ver mudança. Por quê? Porque existe um céu. Existe um reino de Deus. Porque existe a eternidade. E o que você faz hoje aqui vai decidir onde você vai passar. A sua, a nossa, a eternidade. Ou no céu, ou no inferno. Um lugar de tormento. Viu? Então não vai ter festa no céu, no inferno. Não vai ter festa no inferno. com direito a bebida, muita mulher e prostituição, igual muitos zombam e falam. Vocês não sabem o que vocês dizem. Vocês não sabem. Por isso, Deus deixou na Bíblia. Está no livro de Tessalonicenses, está no livro de Timóteo, está no livro de Efésios, em Apocalipse, em Coríntios, em Romanos, no Novo Testamento inteiro. Fala dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos profetas. Existem os verdadeiros profetas e existem os falsos profetas. Existem os verdadeiros pastores e existem os falsos pastores. Existe o joio e o trigo. Existem os falsos crentes e os verdadeiros cristãos. Existem os que amam a Deus e renunciam a sua vida por amor a Ele e existem aqueles que amam a si mesmo, amantes de si mesmo, que não amam a Deus coisa nenhuma e que não amam ninguém, nem a Ele mesmo. Por amor a Deus, somos entregues todos os dias para sermos escravos de Cristo. pois não fazemos mais a nossa vontade. Fazemos a vontade de Deus. A carne grita para fazer um monte de coisa. Independente da sua sexualidade, não estou falando aqui de sexualidade, eu estou falando de desejos e carne, independente de tudo que você venha a sentir na sua vida. Vai reinar no reino de Deus quem rejeitar a si mesmo. Não adianta. Então, não ouça estes pastores e estes falsos mestres. Não ouça este tipo de gente. Vá para a Bíblia. Ninguém é igual para Deus. Ninguém. É tudo mentira. E o Deus que rege este mundo, segundo Coríntios 4.4, é o Deus, príncipe deste século. é o diabo. Viu? Pode ter certeza disso. Existe uma ordem mundial, existe um sistema, existe tudo tramado e todas as coisas fazem parte do plano de Deus para a salvação. No próximo vídeo, nós vamos falar das guerras. Das guerras, da necessidade, dos planos de Deus também para o surgimento do anticristo. E em outra situação, outra ocasião, eu mostro como é que está a chácara. A casa está toda na cerâmica, já está com as portas e já vem as janelas e o telhado já está toda coberta e está muito linda e precisa muito da sua ajuda. Nós vamos comprar vasos, pias e chuveiros, mais revestimento de cerâmica e azulejo, muita tinta para dentro e para fora, para fora eu não sei o que eu vou fazer. Então precisamos muito da sua ajuda. Deus te abençoe. Deus te abençoe.